O Banco Nacional de Investimento, em parceria com a Agência do Zambese, apresenta a Linha de Financiamento à Agricultura e Empreendedorismo. Uma iniciativa que reforça o compromisso do BNI no desenvolvimento da economia nacional e que pretende plantar a semente do espírito empreendedor nos moçambicanos que procuram começar ou dinamizar o seu negócio enquanto cultivam o desenvolvimento das suas competências técnico-profissionais. A importância específica deste projeto na missão do BNI é contribuir para o desenvolvimento das comunidades. As atividades, os projetos que serão financiados no âmbito deste projeto vão ter impacto direto e impactos indiretos na vida das comunidades abrangidas. Portanto, esta para nós será a plataforma de fazer chegar recursos concessionários, recursos de desenvolvimento para este sub-setor de seu privado que é o ator principal. Este projeto vai gerar mais empregos, vai gerar mais rendimentos nas comunidades abrangidas, daí que sentimos que o BNI está efetivamente com este projeto a desenvolver o seu papel de impulsionador do desenvolvimento econômico e social, de repassador de instrumento de implementação da política de desenvolvimento do Estado moçambicano. O projeto irá abranger todo o Vale do Zambese, nomeadamente as províncias de Tete, Zambésia, Sofala e Manica, e providenciará linhas de financiamento aos jovens recém-graduados, aspirantes a empreendedores e empresários da região. Créditos no máximo de 800 mil meticais para projetos agropecuários e comercialização agrícola e de 1 milhão e 200 mil meticais para projetos de agroindústria, com as restantes condições a serem acordadas mediante a realidade de cada negócio, sendo que a modalidade de financiamento irá depender das características e necessidades de cada projeto. Os beneficiários desta iniciativa, desta linha de financiamento, são o setor privado que está engajado nas atividades de empreendedorismo e de agronegócios. Com esta linha de financiamento, estaremos a colocar recursos financeiros dimensionados à medida das necessidades dos projetos que vão ser submetidos por este segmento de beneficiários. E, portanto, os beneficiários deste projeto ou desta linha de financiamento estarão em condições de aceder a recursos que, de certa maneira, seriam difíceis de conseguir usando as linhas de financiamento convencionais disponíveis nos bancos comerciais. E, também, do nosso lado, estaremos a cumprir com o nosso mandato de assegurar a assistência técnica e financeira às instituições de desenvolvimento das empresas. Os beneficiários deste projeto podem esperar do BNI muito apoio. Apoio não só em termos do próprio financiamento, mas em termos de estruturação dos projetos. Portanto, vamos apoiar as comunidades, os beneficiários, relativamente à forma como estruturar os planos de negócio de maneiras que sejam bancáveis, o que significa que não vamos reprovar projetos só porque estão mais estruturados. Vamos ter uma equipa que vai apoiar os beneficiários a estruturarem bem os projetos do mundo que eles sejam financiados. Caberá às entidades envolvidas fazer o acompanhamento regular dos projetos financiados, aconselhando os empreendedores a nível estratégico, providenciando contactos de fornecedores e parceiros e garantindo que os fundos são aplicados da melhor forma. Serão elegíveis ao fundo os projetos que reúnam as seguintes condições. Recém-graduados em áreas relevantes para o agronegócio. Empresas e empresários que pretendam investir no Valdo Zambese e estejam ligados ao agronegócio. E projetos da cadeia de valor de produtos agrícolas, oriundos do Valdo Zambese. As candidaturas terão de cumprir os seguintes critérios de viabilidade. Viabilidade técnica, ou seja, capacidade de implementar o projeto. Viabilidade económico-financeira, nomeadamente capacidade de gerar fluxos de caixa para garantir a sustentabilidade do projeto. Viabilidade social, entenda-se, a capacidade do projeto em gerar renda e emprego direto e indireto. Com esta iniciativa queremos dar o cunho mais institucional, mais profissional, as atividades de apoio financeiro às iniciativas de desenvolvimento do Valdo Zambese. E este projeto, esta linha de financiamento visa apoiar a promoção de produtos agrícolas em toda a cadeia de valor, desde a produção, transformação até a comercialização, e também apoiar pequenas e médias iniciativas empreendedoras em todas as comunidades abrangidas pelo projeto. Saiba mais informações sobre o processo de candidatura e toda a documentação necessária, requisitos e condições de financiamento e as escolas abrangidas pela iniciativa. Linha de financiamento para a promoção de cadeias de valor de produtos agrícolas e do empreendedorismo. Uma parceria entre o Banco Nacional de Investimento e a Agência do Zambese. Linha de financiamento para a promoção de produtos agrícolas e do empreendedorismo.